Fala Freire, estamos aqui na garagem do Motores hoje com ele, Peugeot 208 1.0 Turbo com câmbio CVT de 7 velocidades. Para trazer um pouquinho das impressões para vocês, algumas imagens fizemos para vocês com alguns detalhes. Com o motor 1.0 Turbo de 130 cv e 200 Nm de torque, este é um motor que substitui o antigo 1.6 aspirado, vem acoplado com câmbio CVT de 7 velocidades. Os dados de consumo apontam 14,1 km por litro na gasolina na estrada, este é um dos grandes diferenciais de economia deste carro. O 208 vem com a caixa CVT de 7 velocidades, diferente de seus concorrentes, que geralmente vem com caixas automáticas convencionais. Isso garante uma condução mais suave e eficiente. Detalhe importante para o design da frente e marcante com LEDs diurnos e faróis full LEDs com grade cromada. Equipado com rodas diamantadas e acabamento em Black Piano, vem equipado com pneus 9555 Aro 16. Detalhe para a linha de conforto interno do carro com muito luxo e conforto. Bancos de couro com detalhes em tecido, volante de couro com controle para variáveis funções e central multimídia extremamente robusta. Destaque também para a parte da iluminação interna, que agora também está presente na parte traseira do carro. Nessa versão que andamos, está equipado com diversas tecnologias, como sensores e câmeras de ré, Android Auto, piloto automático, multimídia nova e assim também como um volante de couro multifuncional. Um grande destaque do Peugeot 208 é o teto solar panorâmico, algo único na sua categoria. O novo Peugeot 208 1.0 Turbo chega com o motor atualizado para compartilhar com o Polo, Onix e HB20. Destaque para o motor flex com 130CV, o mais potente da categoria. É isso aí pessoal, a bordo do 208, o nível de ruído do carro é muito agradável, o carro realmente tem uma linha de conforto, como a própria marca já vende na sua apresentação. A apresentação, o volante realmente com o sistema de recorte realmente em dois raios apenas, bem interessante. Tem um rodar leve e uma deleção elétrica progressiva, muito bem calibrada. A parte da interatividade do painel em 3D com a parte da iluminação em 3D é muito interessante. E uma das coisas que mais impressionou realmente, a gente já trouxe aqui no canal algumas versões da família Stellantis equipada com esse motor T200 e o câmbio CVT. Realmente esse carro ficou muito bem ajustado e muito gostoso de andar. Lembrando que nesse carro nós temos a parte de esportividade no painel, na parte inferior, equipado com o botão Sport, que traz uma linha de preparação diferente para o conjunto de programação eletrônica, onde o carro tem uma linha de progressão muito mais eficiente e uma pegada muito mais forte. Inclusive, na própria parte da desaceleração se faz presente também uma retomada de posicionamento muito interessante do carro. Vale a pena conferir. É isso aí pessoal, esse foi o Test Drive do Peugeot 208 1.0 Turbo com câmbio CVT de 7 velocidades. Não se esquece, curta, comenta e compartilhe. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho